Oh, bom Jesus, teu santo falar Sempre comove meu coração Faz-me um vaso para te honrar Dá-me, Senhor, a tua unção Oh, bom Jesus, meu caro Jesus Faz deste vaso, oh Redentor Vaso de honra, graça e luz Para louvar-te, oh meu Senhor Neste deserto, caro Jesus Sou peregrino por teu amor Vem dirigir-me com tua luz Senhor Jesus, oh meu condutor Oh, bom Jesus, meu caro Jesus Faz deste vaso, oh Redentor Vaso de honra, graça e luz Para louvar-te, oh meu Senhor Pela palavra vem revelar Tua vontade, oh teu querer Pois eu desejo no céu entrar Para ouvir contigo viver Oh, bom Jesus, meu caro Jesus Faz deste vaso, oh Redentor Faz deste vaso, oh Redentor Vaso de honra, graça e luz Para louvar-te, oh meu Senhor Oh, bom Jesus Deus teus, teu santo falar Sempre comove meu coração Faz-me um vaso para te honrar Dá-me, Senhor, a tua unção Oh, bom Jesus Ó, bom Jesus, meu caro filho